Os nódulos reumatoide, eles são uma complicação da artrite reumatoide. Embora nem todas as pessoas com artrite desenvolvam esses dóbrios, fatores genéticos também são considerados como influenciadores do seu desenvolvimento. A artrite reumatoide, gente, é uma doença autoimune, o que significa que faz com que nosso sistema imunológico, ele ataque os nossos tecidos saudáveis do corpo. Ataca também as articulações saudáveis, causando assim inflamações, dor e às vezes até dificuldade da gente se movimentar. Então, com o tempo, as nossas articulações, ela pode mudar de forma, causando dor com o movimento. A maioria das pessoas com artrite reumatoide apresenta sintomas de todos os lados do corpo. E os nódulos reumatoide, que são nódulos firmes sobre a pele, né? Então, eles não mudam de cor, eles não sangram e também não se parece com outro tipo de saliência na pele, como espinha. Em vez disso, parecem protuberâncias redondas e firmes. Os nódulos, eles podem aparecer em grupos ou sozinhos. Eles são mais comuns em áreas como as nossas mãos, os nossos calcanhares e os cotovelos. Mas os nódulos reumatoides, eles podem se desenvolver em qualquer parte do nosso corpo, afetado pela artrite reumatoide. Eles também são comuns em pontos de pressão. Geralmente, são indolores, embora possa parecer dor. Em algumas pessoas, a pele sobre os nódulos infecciona ou desenvolve úlceras. Isso pode sim causar a dor intensa e requer um tratamento imediato. Alguns nódulos podem aparecer com o tempo, enquanto outros crescerão quando estiverem estabelecidos. É possível prever como os nódulos reumatoides individuais irão mudar. As pessoas com artrite reumatoide já avançada ou mal controlada, pode ter sim o maior risco de desenvolver os nódulos reumatoides. Eles também podem indicar que uma pessoa está sob o risco de ter outros problemas médicos. Pessoas com nódulos reumatoides são mais vulneráveis a vasculite, ou inflamação dos vasos sanguíneos, que pode ser doloroso e até mesmo fatal. Portanto, o médico pode aconselhar uma pessoa a monitorar cuidadosamente qualquer nódulo, mesmo que eles não causem outros sintomas. A artrite reumatoide é a principal causa desses nódulos reumatoides. Mas algumas pessoas, como eu falei, com a doença, são mais sucessíveis a nódulos do que outras. Os nódulos reumatoides também são um sinal de inflamação e aumento da atividade do nosso sistema imunológico. Uma proteína chamada fator reumatoide parece estar relacionada aos nódulos reumatoides e é produzida por muitas pessoas com artrite. A maioria das pessoas com esses nódulos, elas apresentam um teste positivo para fator reumatoide, embora nem todas elas com esse teste positivo para fator reumatoide, vai desenvolver os nódulos. Altos níveis desse fator pode ser o fator de risco maior e importante para esses nódulos. Se referir de 40% das pessoas com esses níveis elevados desse fator reumatoide, vai desenvolver os nódulos. Esses nódulos reumatoides têm maior probabilidade de se envolver quando há um trauma próximo ao ponto de pressão. Os médicos ainda não entendem completamente esses nódulos e não podem prever que eles vão se desenvolver. Alguns fatores aumentam, sim, a probabilidade desses nódulos. Entre eles é tomar o metrotexato ou outro medicamento, o partrite, porque algumas pessoas que tomam o metrotexato, elas desenvolvem uma condição chamada de nodulose acelerada, induzida por ele, por o metrotexato, que causa esses nódulos nos pés, nas mãos e nas orelhas. Tem um trauma próximo a um ponto de pressão, que é o quê? Aquelas pessoas que têm maior probabilidade de desenvolver esses nódulos reumatoides em pontos de pressão, que é um corte, um hematoma nessas áreas, que vão aumentar, sim, a chance de desenvolver esse nódulo, tá? Outra coisa, se você está com a sua artrite grave, as pessoas com os sintomas mais graves têm maior probabilidade de desenvolver os nódulos. Isso porque ocorre porque a pessoa com uma condição avançada também pode ter níveis elevados de fator reumatoide. E também pessoas que fumam. Alguns estudos sugerem que as pessoas que fumam podem ser mais vulneráveis ao desenvolvimento desses nódulos reumatoides. Em relação ao tratamento, a menos que esses nódulos causem dor ou outros sintomas, eles geralmente não precisam de tratamento. Em vez disso, o objetivo do tratamento deve ser controlar os sintomas da doença que está aí fazendo com que apareçam esses nódulos. Vários tratamentos para artrite podem ajudar, que é o medicamento anti-seumático, os modificadores da doença, para poder retardar essa progressão da artrite, tá? Também tem um grupo de DMARD, que são chamados de biológico, que é especialmente eficaz. Algumas pessoas sugerem que os produtos biológicos, chamados de Rituximab, podem ser os melhores para o tratamento dos nódulos. Fisioterapia, para poder manter essa mobilidade e reduzir a dor, analgésicos, como anti-inflamatórios e não esteroides, e os medicamentos esteroides, que é principalmente conhecido como predilissona, né? Que pode reduzir a inflamação, que causa dor e outros sintomas. Os nódulos que causam dor ou problemas cosméticos podem ser removidos cirurgicamente. No entanto, como os nódulos geralmente respondem aos tratamentos para artrite, o risco de cirurgia pode superar os benefícios de esperar que eles funcionem, né? Além disso, os médicos não recomendam a remoção cirúrgica de um nódulo porque eles reaparecem, né? A injeção de nódulos rematóide, como esteroide, pode melhorar esses sintomas, mas também, gente, apresenta risco, né? Uma injeção, porque ela cria uma ferida que pode infeccionar, né? Então, é importante não ir além disso, né? Essas infecções relacionadas aos nódulos requerem um tratamento imediato que pode incluir como falente biótico, intravenoso, os orais, né? Em alguns casos, pode ser necessário drenar a infecção ou remover o nódulo. Isso só mesmo o médico aí, ele pode verificar, tá? Os nódulos rematóides não podem ser completamente evitados nas pessoas com artrite. No entanto, pode ser útil controlá-la, né? De uma maneira adequada. Pessoas com artrite já devem parar ou evitar o cigarro. Que tomem medicamento conforme o médico escreveu, né? Não parar. Informar o médico imediatamente se houver novos sintomas ou que eles estejam piorando. Faça mudanças no estilo de vida para aumentar a mobilidade, tá? Você controlando bem a artrite, você pode ajudar a eliminar esses nódulos e alguns outros sintomas da doença também, tá bom? Espero muito que tenha ajudado. E aí, como a gente, você tem nódulos rematóides? Gente, eu tô com nódulos rematóides. Por conta da minha artrite aí, que está ativa demais. Então, a minha artrite está ativa demais. Então, é por isso que tá aparecendo. Tá aparecendo principalmente na minha canela. Tá aparecendo na minha canela, na frente e atrás do meu calcanhar. Atrás do meu calcanhar e na frente da minha canela. É o único lugar que tem aparecido e tem, eu acredito que tenha um no meu cotovelo, bem pequeno. E vou até mostrar na minha próxima consulta para o meu médico. Porque é importante, né, gente? Às vezes eu mexo nele e parece dolorido, outras vezes não. Não incomoda. Mas é sempre bom a gente estar avisando o médico, não é verdade? E aí, você tem nódulos rematóides também? Comente aqui embaixo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Não se esqueça que também tem as redes sociais do Artrite aqui embaixo também. É só seguir lá. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!